Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo As redes sociais do cantor Nubu Yamada divulgaram uma nota informando que o músico foi diagnosticado com um tumor no cérebro descoberto após o artista passar mal em abril. A nota ressalta que ele já está em tratamento médico e fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde. Nubu Yamada ficou conhecido por cantar temas musicais da animação dos Cavaleiros do Zodio. Em 2006 emprestou a voz para o tema de abertura de Bulkanger. Em 2010 cantou a abertura de Goseiger. Já em 2019 soltou a voz na música do especial Super Sentai Strongest Battle. A Toy divulgou o primeiro pôster e trailer do filme de verão do Kamen Rider Gochard e de Bumbunger, mas ainda não há nenhum detalhe sobre as histórias. A produção chega aos cinemas japoneses no dia 26 de julho. A Sato Company divulgou nas redes sociais que a dublagem brasileira do Kamen Rider Build será disponibilizada no serviço de streaming Prime Video em maio. A plataforma já conta com a produção, mas apenas com legendas em nosso idioma. Kamen Rider Build é a primeira série em live action da franquia a ganhar vozes brasileiras desde Kamen Rider Black RX em 1995. O estúdio responsável pela dublagem foi o clone que já havia dublado o filme do Kamen Rider O Prime Video conta atualmente com 13 séries da franquia e o filme Shinkaman Rider. A distribuidora estadunidense Discotec Media anunciou o lançamento de Kidoukade D-Ban na América do Norte. O Metal Hero de 1989 será lançado completo em Blu-ray, mas a qualidade da imagem será de DVD, já que a série ainda não foi remasterizada pela Tuei. A caixa também contará com alguns especiais e o lançamento está previsto para 30 de julho. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu,